Quê? As quatro, o expresso. Conta, pô. E aquele dia lá, Roberto? Que a gente pegou o 2.100 parado lá e tava com o rombo assim, ó. Todo rasgado, ó. Rasgadando. Dois tamanhos. Pegava a mentira. A gente dava um filtro assim, ó. Balançava a parte de cima. Pra mim, mas é a roucura, ó. Pra mim, mas... Esses três são o número que chegou, chegou de uma barata e o nome do Pernambuco. Porque se quiser, 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 se quiser.